Oi pessoal, o CNN Conexão Agro de hoje é sobre a colheita de café que chegou a 74% da safra 2023-2024. Segundo a consultoria Safras e Mercado, o número representa um avanço de 8 pontos percentuais em relação aos dados da semana anterior, mas está um ponto abaixo da comparação com o mesmo período do ano passado. Também é inferior à média de 79% dos últimos cinco anos. Em números absolutos, foram colhidas quase 49 milhões de sacas de café de uma safra total estimada em mais de 66 milhões de sacas. Para analistas, a colheita segue em bom ritmo. Depois de um começo um pouco mais lento, por conta desse excesso de chuva, atraso de maturação, principalmente na colheita de Conilon, você teve uma aceleração. Ela está num ritmo bem, bem, bem acelerado, basicamente em linha com a colheita do ano passado. Então, quer dizer, está num ritmo bem bom a colheita nesse ano. Estamos já entrando na parte final, na reta final. O perfil da safra de Arábica vem confirmando aí uma safra cheia. Então, quer dizer, a questão também de qualidade também está muito boa, tanto de granação como também em relação à questão da bebida. Então, no geral, a colheita está avançando bem e a resposta que ela está dando é positiva. A Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo, com sede em Minas Gerais e maior exportadora do produto no país, informou que a colheita nas áreas onde atua atingiu 58%. Já São Paulo se mantém como a região onde a safra está mais avançada, com 76%. Isso porque o clima do Estado tem contribuído. Um dos fatores que leva a essa aceleração, esse ritmo mais acelerado, é justamente a questão do clima predominante mais seco dentro das regiões de café. Então, isso ajuda tanto no trabalho de colheita como também na secagem do café e daí dá essa dinâmica mais acelerada que a gente está vendo. No começo tinha um receio porque a gente está saindo do Laninha, vindo para o El Ninho. Normalmente, o El Ninho é mais úmido na região sudeste, mas, a princípio, a colheita vem se desenvolvendo bem porque está predominando, por enquanto, o clima mais seco. Amanhã tem mais CNN Conexão Agro. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho